Processo de fabricação e montagem, vamos lá, falhas injuntas, a própria ASME fala dentro do ASME 1, que vocês também já ouviram várias vezes falar, falhas de EPS, RQS, controle de qualidade, eu deixei aqui citado alguns, conformidade de materiais e consumíveis, ENDS, então isso aqui não é só uma prática, isso aqui é norma, quando a gente fala código ASME 1, isso está lá dentro, isso aqui é um parágrafo com Ctrl-C, Ctrl-V, eu só traduzi para todo mundo ficar claro. Legenda Adriana Zanotto